A expectativa sempre é a melhor possível. São dois times que se conhecem bastante, de total importância dar esse pontapé inicial com uma vitória para dar sequência em casa. Vai ser um jogo duro, difícil. Acho que são dois times que estão preparados para isso e também treinamos bastante para garantir uma vitória no final.